Notícias locais. Últimas notícias. Paulo Marcos. Olha só minha gente, nós já estamos com imagens do drone da TV Estúdio 8, TV Estúdio 8, meu amigo Zé Carneiro no comando, para mostrar a cidade de Conceição do Coitê. São imagens da tarde desta quarta-feira, por volta das 3 horas e 40 minutos. Estamos aí sobre o centro da cidade, chegando aí à região do mercado, centro de abastecimento. Veja que na praça do centro de abastecimento do mercado, que costuma estar muito cheia essa região, nós temos pouquíssimos veículos. É a prova de que o povo não está ouvindo o presidente da república que contraria todas as medidas. das organizações e principalmente da Organização Mundial de Saúde e do seu próprio ministério. Veja muitas vagas de moto aí no trânsito, na região dos estacionamentos, da avenida principal de Conceição do Coitê, que é essa avenida do comércio. Nós estamos aí no semáforo, onde tem ali um semáforo, próximo aos bancos. Esse movimento que você vê aí de estacionamento são dos bancos, uma farmácia ou padaria. Esse é o ponto de táxi, que também costuma ter bastante movimento, só apenas veículos ali próximo às farmácias. Então tem pouco movimento no sentido de comércio e de aglomeração de pessoas. Aqui, em frente às lojas ali, Coitê Rural, a Praça da Igreja, com alguns poucos carros estacionados. A igreja está fechada também, não está tendo missas, nenhum tipo de atividade na igreja. Essa aqui é a Rua do Padre, que a gente está vendo também pouco movimento, os trailers estão fechados. Não há movimentação por ali, por aquela região. Estamos agora chegando à região ali próxima do Manar e à Praça da Babilônia. Esse movimento aqui de veículos estacionados, ou pelo menos veículos estacionados, e o movimento ali de caminhão, próximo ao Banco do Brasil. E essa praça do Centro Cultural, região do Centro Cultural, que estamos vendo. Também o colégio ali, Antônio Bahia. Algum movimento ali dentro do colégio, mas tem grandes aglomerações. Essa avenida que leva à prefeitura, ela tem também um certo trânsito. E, neste momento, apenas veículos estacionados em frente às residências, sem aglomerações. São imagens da TV Estúdio 8, aqui em Conceição do Coité. Nós estamos acompanhando as imagens aqui do meu amigo Zé Carneiro. Mostrando, portanto, a cidade do alto. Imagens da tarde desta quarta-feira. Muito importante aí, esse cruzamento aqui. Tem uma casa de material aqui, esse cruzamento que leva pessoas aqui à Praça da Bíblia. Estamos vendo aqui uma moto, outra moto, enfim, mais pouquíssimos movimentos, as casas de comércio fechadas. Estamos passando aí ao lado da Zenel, aquela loja que tem próximo aí à Praça da Bíblia. E essa agora é a Senhora Santana, uma avenida à direita e segue para a Senhora Santana. E à esquerda, para onde foi mostrada a imagem. Nós temos aí a Praça dos... conhecida Praça dos Postos. Os postos estão abertos, estão funcionando. Nós estamos seguindo aí agora com as imagens de volta ao centro de abastecimento. Verificando que boa parte aí das lojas do centro estão fechadas também. Embora o centro de abastecimento já está aberto para a feira de frutas. Nós teremos a feira esta semana livre apenas de frutas, verduras, de alimentos. Não haverá feira de animais, não haverá feira de produtos outros. O mercado aí já completamente fechado. O mercado já está fechado, tanto para a reforma como por conta do coronavírus. Essa aí é a Rua Antônio Bahia, que estamos vendo. Sobrevoando agora com as imagens do Estúdio 8. A região aqui do Coité Plaza, o hotel da cidade. E voltando à Praça do Centro Cultural, a Praça da Babilônia. Pouquíssimo movimento, várias vagas aí de estacionamento. Chegando agora a mostrar imagens do clube, a CCA, também sem movimento, águas paradas, quadra parada. Imagens aí da loja da Conecta. E voltamos a ter imagens, imagens mais amplas, dessa região aí do centro da cidade. Portanto, feita aí a tradicional ronda do Estúdio 8, né meu amigo Zé Carneiro? Mostrando a cidade de Conceição do Coité e o pouco movimento. Obrigado Zé, obrigado pelas imagens e continue acompanhando.